Música Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados em Entrevista. Essa semana, nosso assunto em pauta é a anencefalia, a malformação congênita na qual os hemisférios cerebrais não são formados, sendo o tronco encefálico mantido, o que preserva alguns sinais vitais. Nesse caso, sabendo-se que a vida fora do útero é breve, seria antiético interromper essa gestação? A quem cabe essa decisão? A justiça? A igreja? A sociedade ou a gestante? Hoje eu converso sobre bioética e anencefalia com Sérgio Rego, presidente da Sociedade de Bioética do Estado do Rio de Janeiro. Sérgio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um prazer. Bom, primeiro de tudo, eu queria começar te perguntando o que caracteriza o bebê anencefálico e que sinais vitais ele demonstra, porque me parece que isso é exatamente o que causa tanta polêmica, porque ele tem uma vida curta, mas ele tem os sinais vitais mantidos, ele tem o coração batendo. Então, o que caracteriza esse bebê anencefálico? Bom, a grande característica do bebê anencefálico é não ter o cérebro, né? Quer dizer, ele não ter a totalidade do cérebro. Algumas pessoas falam que pode ter apenas não ter partes, mas não. A anencefalia é aquela ausência completa do cérebro preservando o tronco cerebral. O que vai ter? Vai ter alguns movimentos respiratórios, vai ter batimento cardíaco, mas ninguém sobrevive grandes períodos dessa forma. Você pode manter a respiração artificial durante algum tempo, mas o fato é que são bebês condenados à morte. Uma vida breve, talvez, no máximo. Breve, brevíssima. Quer dizer, a grande maioria morre em poucos minutos e horas. É raríssimo que você tenha pouco mais de dias. E esses casos que eventualmente aparecem aí mostrando meses não são, de fato, anencefalia. E desde quando se discute a questão ética e bioética da anencefalia? Pois é. Interessante até diferenciar, né? Porque bioética e ética na questão da anencefalia são pontos um pouquinho diferentes. Eu diria que a questão sobre a ética relacionada às práticas de saúde, as questões relacionadas com a vida humana de uma maneira geral, elas sempre foram uma preocupação cada período da história da humanidade com um determinado foco, de acordo com a cultura, com a compreensão que a época tinha sobre os problemas. E isso vai mudando muito com o passar do tempo. Quer dizer, você tem as interpretações que se dão e a compreensão e as decisões que se tomam são todas coerentes com o que se compreende na época. Então, em um determinado momento em que o conhecimento científico era muito pequeno, você tinha, por exemplo, uma importância muito grande da posição de religiosos. Por exemplo, São Tomás de Aquino defendia que a vida começava só a partir da animação da criança, quer dizer, a partir de 12 semanas. Essa decisão de que, por exemplo, de que quando começa a vida mesmo para as religiões, ela varia muito também ao longo da história. Também a compreensão que a medicina, que a ciência tem sobre vida, também varia muito. Quer dizer, você tem... Se você pensar, até a década de 60 morrer, era o coração parar de bater. Na década de 60, por conta da necessidade de transplante cardíaco, de repente você não podia fazer um transplante com o coração batendo. E mudou-se o consenso do que vai se considerar morte. Morte passou a ser morte encefálica. Ou seja, uma transformação absurda da compreensão das coisas. Então, a grande característica do anencefalo é não ter cérebro e não poder se realizar como pessoa. Então, a biótica está sempre em construção, não é isso, Sérgio? A biótica está sempre em construção, a biótica nada mais é. Junto com os avanços tecnológicos, com certeza. Sim, a biótica é a reflexão sobre as questões que afetam a vida das pessoas, dos animais não humanos, dos ambientes, e de uma forma permanente. A bioética se propõe a apresentar uma reflexão sobre isso e propor ações. Então, vamos lá. Nesse debate da anencefalia, em que a gente tem, de um lado, o cunho religioso, e do outro, o poder de decisão da mãe, e que agora, inclusive, já chegou ao final, uma conclusão final pelo Supremo, onde é que a bioética se encaixa e qual é o olhar bioético dessa questão, se entenderá para um dos dois lados? Eu poderia até dizer que existem vários olhares. Vamos fazer primeiro essa distinção do olhar da religião. A religião é importante para indivíduos. A gente não pode permitir, acho que essa é uma luta, não só brasileira, mas é um esforço que se faz no mundo inteiro, para que as religiões determinem políticas. É muito fácil. O Brasil aqui fica muito confortável, as pessoas ficam muito confortáveis criticando posições radicais, islâmicos, porque os xiitas viram até adjetivo para pessoas radicais. A gente fica muito confortável criticando. Mas, na verdade, você tem, nas nossas religiões, que são mais comuns aqui no Brasil, também posições muito radicais. Então, eu diria que as religiões são importantes e devem ser respeitadas nas decisões individuais. Nas decisões coletivas, o que deve nortear é sempre uma posição laica. O que a bioética propõe é exatamente uma reflexão laica, ou seja, não contaminada pela interpretação de revelações religiosas, a interpretação laica dos fatos e das consequências que dispomos. Então, eu diria que a bioética se propõe a refletir quais são, os valores que estão relacionados com, por exemplo, a decisão da interrupção de uma gravidez de um feto anencefalo. Então, a gente está falando de vida e morte ao nascer, ou a gente não pode considerar que esse feto tem perspectiva de vida? Enfim, a bioética entende isso de que forma? É, nesse sentido, a gente se apoia no que a ciência hoje nos diz. Então, a gente tem a FEBRASGO, que é a Associação das Associações de Ginecologia Obstetrícia no Brasil, tem uma posição muito clara de que são fetos inviáveis. Quer dizer, o verdadeiro anencefalo são fetos inviáveis. Sendo fetos inviáveis, a gente pode se perguntar, qual é o que justificaria você manter uma gravidez com todo o sofrimento que isso acontece para a mãe? E sendo uma gestação de alto risco, né? Pois é, as possíveis consequências que essa gravidez pode levar para a própria mãe, para fetos que não têm consciência, pelo que a gente conhece hoje de ciência, não têm consciência, que não têm a consciência da dor, mas que provocam um sofrimento para as famílias muito grande. O que é interessante na autorização que o Supremo dá é que ninguém é obrigado a abortar se tiver com uma gravidez de um feto anencefalo, mas cria-se a possibilidade de que as mães possam abortar. Quer dizer, eu acho que é um esforço de se respeitar a liberdade das pessoas, de tomarem decisões que, a rigor, dizem direito, dizem respeito a elas, propriamente dito. Agora, Sérgio, a bioética, ela está sempre relacionada aos avanços tecnológicos, né? Porque, de certa forma, quer dizer, acho que objetivamente, os avanços tecnológicos trazem uma possibilidade de se estender à vida. E aí, no caso de algumas doenças, algumas patologias, os religiosos também, principalmente nessa contramão aí, eles colocam que não, se a gente pode prolongar a vida, por que interrompê-la? Então, até que ponto esses avanços tecnológicos trazem à tona essa questão bioética no caso da anencefalia? Ou seja, até que ponto a gente prolonga e tem a possibilidade de se manter em casos raros de bebês que chegam a um ano e pouco, dois anos anencefálicos? Mas não só anencefálicos. Qual é a... Para a bioética, não é um tipo de anencefalia especificado? Não, mas não se encaixa no que se discute. A discussão sobre que o Supremo opinou e etc. e tal, não se trata de outras deformidades. Mas não é sutil demais essa deformidade, essa diferença? Não, não, é um diagnóstico possível e incontestável. É isso que o CFM agora está se propondo a dar maior precisão para o diagnóstico, para que não haja esse tipo de confusão. Então, hoje, a gente pode dizer que no Brasil, esse diagnóstico, ele não é nítido o suficiente para poder determinar essas pequenas... Desculpa, no meu olhar leigo, pequenas diferenças entre o anencefálico e o... Qual é a nomenclatura? São outras formações, outras má-formações, né? Eu diria que não, que os critérios diagnósticos já são claros. O que o CFM quer é exatamente deixar bem claro para a sociedade, de uma maneira geral, criar um protocolo de diagnóstico, como se tem, por exemplo, para a morte encefálica. Quais são os passos? O que é que você tem que ver? Mas não há, à luz do que se tem hoje de recursos, a possibilidade de confusão. Claro que, um exame ou outro, você pode ter um problema de posicionamento do feto nos exames que possa dar má interpretação, mas nada que persista. Agora, essa decisão do Supremo mexe com esses casos em que as crianças podem ter essa perspectiva de vida um pouquinho mais longa, ou seja, abre espaço também. Não, porque exatamente você vai ter um protocolo, você vai ter critérios para que não haja dúvida. Embora eu, pessoalmente, diria que crianças que têm fetos, que têm uma perspectiva de sobrevida extremamente curtas, sem nenhuma possibilidade de estabelecer relações... Qualidade de vida, né? É, eu questiono, mas isso é outra discussão, não é discussão desse momento. Só fazer um reparo, a bioética não está ligada apenas ao desenvolvimento das biotecnologias, de uma maneira geral. A bioética, ela se preocupa também com questões muito relacionadas com acesso a serviços de saúde, por exemplo. Sim, não, claro, mas os avanços tecnológicos colocam a bioética para trabalhar em algumas situações muito polêmicas, né? Tá, os avanços colocam, mas as outras situações também são polêmicas. Mas os avanços tecnológicos... Sempre polêmicos, tem que gostar de uma polêmica, trabalhar com bioética, né? Os avanços tecnológicos, eles desafiam, sem dúvida alguma. Agora, por exemplo, as dificuldades de acesso que fazem com que pacientes morram na fila, que pacientes morram a 50 metros do hospital, pacientes deixem de ter acesso, por exemplo, a tecnologias que poderiam salvá-los, isso também é um objeto da bioética. Quer dizer, são as discussões de justiça, quer dizer, é correto você conceder, por exemplo, só para ilustrar, conceder renúncia fiscal para quem paga um plano de saúde e assim você tirar recursos a rigor de poderiam estar investidos em uma população que não tem acesso, de fato? Não, sem dúvida, a bioética abrange muito, vai muito além da discussão das células-troncos ou da anencefalia, acho que abrange uma temática grande, mas sempre envolvida com bastante polêmica. E a gente vai continuar conversando no próximo bloco, quero tocar no limite da dignidade humana, que com certeza também a bioética está bem envolvida aí. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí! Estamos de volta conversando sobre ética, bioética e anencefalia com Sérgio Rego, presidente da Sociedade de Bioética do Estado do Rio de Janeiro. Sérgio, a gente no bloco anterior tratou de várias questões que se referem à bioética e sobretudo sobre os avanços tecnológicos também, anencefalia, onde é que entra todo esse tabu e essa discussão aí. E uma questão que eu coloquei para você no final do bloco foi com relação à dignidade humana, ou seja, um bebê que nasce e morre em seguida, ou uma mãe que leva uma gestação até o fim, nessas condições, sobre questões psicológicas muito intensas, né? Como é que a bioética trabalha isso ou leva isso para um processo como o do Supremo, por exemplo? Onde é que entra a bioética no entendimento da questão da dignidade humana, no tratamento da anencefalia especificamente? É, a discussão da dignidade da pessoa humana, ela leva primeiro a você questionar o próprio conceito de pessoa, né? Quer dizer, quando é que você tem uma pessoa? O que é uma pessoa? Pessoa é apenas o resultado da união de gametas, aquele punhado de células, aquilo é uma pessoa. Quando é que aquele punhado de células se transforma em uma pessoa? O que é uma pessoa? Então, entre os questionamentos que vão tensionar essa ideia, estão aqueles que vão dizer que a pessoa é aquela que é capaz de se relacionar, de ter uma história, de ter consciência. E o que se faz é que o questionamento de que o feto anencefala, ele não consegue, na verdade, se realizar como pessoa. O fato é que, se você vai comparar direitos, direitos de um ente concreto, que é a mãe, e os direitos de um ente potencial, que é o feto, que o feto ainda não é, ele pode vir a ser, e no caso da anencefala, ele dificilmente o será, na medida que o diagnóstico é correto. Então, por esse entendimento, os direitos da mãe devem prevalecer. Uma coisa interessante é que essa discussão, muitos daqueles que se opõem a isso, são pessoas que jamais vão engravidar. E eu acho que essa questão precisa estar muito centrada no direito da mulher, nos direitos reprodutivos da mulher, e dela tomar essas decisões de uma forma, uma mais ampla liberdade e sem constrangimento. Você, uma ocasião, não agora, mas você tinha comentado a questão do sofrimento, que isso está em torno. Claro que toda gravidez, ela tem uma perspectiva, as pessoas querem ter um filho, as pessoas querem ter... Há um planejamento para essa vida que vem, né? Então, há uma frustração, claro que há. Então, não é uma resposta a uma frustração, mas é uma preservação de evitar o sofrimento dessa mãe, que teria até então ser obrigada a levar essa gravidez a termo, com todos os riscos inerentes a ela, carregando, como o ministro do Supremo se referiu, com o útero como se fosse um caixão. Acho que não faz sentido tanto sofrimento. Acho que a gente deve preservar as mulheres desse sofrimento que não tem sentido. Como é que foi a atuação dos grupos de bioética, dos estudiosos dessa área, nesse processo do Supremo desde 2004? Na verdade, o nosso papel, eu acho que, claro, tiveram atores mais significativos. Eu acho que alguns atores, especialmente alguns grupos de Brasília, são os mais significativos. Mas, de uma maneira geral, o movimento organizado de ONGs, feministas, elas tiveram uma interlocução grande nesse processo, promovendo essencialmente o debate. Eu acho que o que a gente melhor pôde fazer nesse processo todo foi participar do debate, questionar, questionar verdades que se colocavam como absolutas, e que a gente mostrando que elas não eram tão absolutas e não tinham tanto respaldo, mesmo ético, para aquela afirmação. Mantendo, assim, enfaticamente, a questão da liberdade individual. Quer dizer, não há possibilidade das pessoas serem obrigadas a abortar fetos anencefalos. Se a mulher quiser levar a gravidez a termo, ela vai poder, sabendo dos riscos, etc. Ou seja, não há essa obrigação. Agora, uma questão que apareceu nessa conclusão do Supremo foi a palavra aborto. Ou seja, aí vamos entrar na questão ética, né? Para os grupos religiosos, os grupos contrários à interrupção dessa gravidez, é um aborto como qualquer outro. Para os grupos que defendem essa possibilidade de escolha da mãe, isso deveria ter um outro nome, uma vez que não é uma vida, de fato, que vá adiante. Onde é que a gente encontra um equilíbrio aí? De fato, como é que poderia ser chamada essa interrupção ou simplesmente uma interrupção? É a interrupção terapêutica da gravidez. Isso, eu acho que é um termo feliz que foi criado durante esse processo todo, até para que a gente desmistificasse um pouco a carga emocional que tinha em torno desse debate. É mais ou menos como, comparando, talvez uma comparação não muito feliz, mas como se acabou com a lepra no Brasil. Hoje você não tem mais lepra, você tem a doença de Hansen, mudar o nome. Ou seja, isso torna a aceitação social muito mais fácil, porque não vem com aquele estigma bíblico que a lepra tinha. Então, aqui no caso, é a mesma coisa, é um pouco de desprover desse estigma que a prática teria. E com isso, na verdade, é mais apropriado, porque é uma intervenção efetivamente terapêutica, no sentido de prevenir danos para a mulher, e que não se caracteriza como aborto na medida em que não há propriamente vida. Houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina há um tempo atrás, inclusive declarando os anencefalos, as crianças, os fetos anencefalos como natimortos cerebrais, quer dizer, fazendo uma analogia com a morte encefálica. Quer dizer, para caracterizar mesmo esse fato, quer dizer, não há uma possibilidade de sobrevida e de vida. São fetos condenados. E os direitos humanos tendem a olhar para qual direção? Para a mãe ou para o bebê? Entra naquela questão que eu estava tentando falar. Quer dizer, um são direitos concretos, objetivos, e o outro são direitos potenciais. A rigor, sabe-se que a maioria das fertilizações, por exemplo, quer dizer, resultados, embriões que são resultados de uma fertilização, a maioria deles não sobrevive. Ou seja, a cada mês as mulheres eliminam, por não se implantarem no útero, conjuntos de células que poderiam vir a ser embriões e fetos, potencialmente crianças. no entanto, saem na menstruação por não se implantarem. Então, não dá para a gente pensar que esse conjunto de células pode ter o mesmo direito do que uma pessoa concreta. Até porque as gravidezes, a gente não tem nenhuma certeza de que gravidezes quaisquer irão a ter. Mas eu acho que a nossa preocupação aqui é não abrir o debate, não caminhar o debate para a discussão do aborto, propriamente dito. acho que é o momento da gente focar na questão dos fetos anencefalos como uma forma de garantir preservar, a possibilidade de preservar essas mulheres desse sofrimento que vem associado a uma gravidez de um feto anencefalos. Agora, a partir do diagnóstico da anencefalia, tanto a gestante, o pai da criança, como os profissionais de saúde passam por um processo muitas vezes até depressivo de estar acompanhando um caso como esse e saber no resultado que isso vai dar. Até que ponto, o que a ética tem a ver com isso? A ética pessoal do indivíduo, essa luta interna também de se entender e de tomar uma decisão até onde que um ser humano consegue se entender hoje com o que a gente tem de conhecimento. Eu diria que é compreensível esse sentimento de vazio, claro, porque há expectativa. Uma sensação de impotência, né? É, há expectativa. As pessoas estão ali com um outro propósito. É compreensível. Por outro lado, eu acho que a decisão deve ficar para a mulher. Eu acho que, inclusive, o marido, ele... Claro que eles devem conversar, etc. e tal, mas a decisão deve ser da mulher. É a mulher que carregará aquele embrião, aquele feto e que cabe a ela a decisão de interromper, ainda que o marido não queira, por exemplo. Aquela que está levando a gestação. Isso. Agora, Sérgio, a gente está chegando no final do programa e eu acredito que você tenha acompanhado de perto todo esse processo do Supremo e, inclusive, a conclusão que trouxe um texto muito poético até dos juízes, dos ministros que julgaram o processo. O que fica desse período de oito anos de debate para a bioética, para a ética e para a questão do aborto no Brasil na sua concepção profissional? Eu acho que foi um debate bastante importante, mas bastante importante para a sociedade brasileira atentar para o seu direito de debater todos esses temas. na verdade, não deveriam haver temas interditados para a sociedade debater. Muito pelo contrário, o que a gente precisa é abrir esses debates, é abrir o debate sobre a eutanásia, é abrir o debate sobre a dignidade do momento de morrer. Hoje, você tem bem mais aceita a ideia, por exemplo, dos cuidados paliativos ou então da chamada orto-eutanásia, enquanto que pessoas estão morrendo, às vezes, com grande sofrimento que a gente poderia ter, tentando resgatar o tema da dignidade da pessoa humana, que a dignidade delas fosse respeitada na hora de morrer, que não tivessem tanto sofrimento. E, efetivamente, devemos poupar ou procurar diminuir o sofrimento das pessoas de uma maneira geral, seja dos familiares, seja daqueles que estão enfermos. Então, eu acho que a grande lição é fortalecimento do Estado laico, quer dizer, a opção daqueles que, por razões religiosas, não desejam praticar determinados procedimentos tem que ser garantida, eu acho que não se contesta isso. Agora, a decisão não pode estar fundamentada em uma interpretação de uma revelação, porque, senão, a gente poderia dizer de qual revelação, qual é a religião, qual que deve imperar. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da sociedade brasileira hoje, é a reafirmação do Estado laico para que todos esses debates possam ser feitos sem interdição, sem interdição de origem religiosa, até porque, fazendo o gancho do aborto, a Bíblia está cheia de referências no Antigo Testamento a práticas abortivas, não como condenadas. No Estado italiano, eu acho que isso demonstra bem qual sempre foi o foco da discussão do aborto, o Estado italiano até a década de 50, do século passado, o aborto era um crime contra o matrimônio, não contra a vida. Sérgio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Prazer. Obrigada a você de casa que acompanhou o Sala de Convidados em entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Se quiser fazer comentários, nosso e-mail é canal.fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre movimentos sociais e anencefalia. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.